Há uma semana avisei aqui no canal do sexto round que Dana White havia botado Conor McGregor em cheque mate. Ou seja, o macaco velho das negociações encurralou no cantinho o garotão que tentou fazer barulho jogando pra galera. E como ele fez isso? Simples. Toda a narrativa do irlandês era baseada numa suposta injustiça por parte do UFC que não oferecia lutas a ele. Aí o próprio tomou a iniciativa de convidar Dustin Poirier, insatisfeito com o pagamento, pra uma luta sem a chancela do UFC. Dana White então matou dois coelhos com uma só cajadada, propondo um duelo entre eles com bolsas milionárias e pro mundo inteiro assistir. Me digam, como o McGregor recusaria uma oferta pública contra um cara que ele escolheu quando o problema era inatividade? Ah, Renato, então o McGregor conseguiu o que queria, forçou o Dana White a lhe enviar um contrato. Gente, vocês acham mesmo que Dana White se recusaria a botar pra trabalhar o lutador mais rentável da história do esporte? Sim, não ter público presente de fato é um problema, é muita grana deixada na mesa, mas no final das contas isso é só um asterisco no balanço da empresa. Porque o grosso mesmo vem dos pay-per-views e dos acordos televisivos, então se o McGregor quiser lutar 12 vezes por ano, melhor pra eles. A verdade é que a luta contra o Dustin Poirier, Jorge Masvidal, Camaru Usman, Nate Diaz III, todas essas e qualquer outra sempre esteve à disposição dele. E isso ficou bem evidente quando o próprio McGregor explanou uma conversa privada com o Dana White, que basicamente perguntou, Garoto, o que você quer fazer? O presidente só recusou, e muito bem recusado, quando o McGregor propôs Diego Sanchez. Então o próprio McGregor forneceu a grande prova de que ele não tava de olho no Dustin Poirier, no Tony Ferguson, no Michael Chandler. Ele tava de olho numa molezinha pra passar o tempo. Entendam também que o cara vai vender ao norte de um milhão de pacotes pay-per-view contra virtualmente qualquer um. Se ele for lutar comigo, ele vai vender isso. Então toda a narrativa de que o UFC não quer vê-lo em ação não faz sentido, nem sob a ótica da proteção. Pensem bem, o McGregor perder não é só má notícia pra empresa, porque quem o vence também vira estrela, né? É visto pelo mundo inteiro. Ou o Habib Nurmagomedov e Nate Diaz já tinham o poder de penetração que tem hoje antes de enfrentá-lo. Enfim, McGregor topou publicamente a luta com o Poirier, mas impôs uma condição, sem dar muito motivo. Tem que ser em 2020. Pra isso, o Poirier já disse que tá tudo bem, até postou um videozinho de uma caneta balançando esperando o contrato pra assinar. A luta ainda só não foi fechada por uma questão logística. Dana White queria que esse duelo encabeçasse o primeiro pay-per-view de 2021 em janeiro por um motivo. É o seguinte, os dois últimos pay-per-views de 2020 já contam com disputas por cinturões nele. O UFC 255, no dia 21 de novembro, traz Valentina Tchavichenko vs Jennifer Maia e Davidson Figueiredo vs Alex Pérez, né? O Cody Garbrandt se machucou. Já o UFC 256, no dia 19 de dezembro, conta com Amanda Nunes vs a australiana Megan Anderson. O problema é que Conor McGregor, como é de se supor, custa caro demais. Sem a grana da bilheteria, pior. E com outro campeão ou campeã no card, que por contrato tem direito a uma fatia das vendas de pay-per-view, pior ainda. O lance da hierarquia de, por exemplo, botar uma luta da dupla campeã Amanda Nunes antes de McGregor vs Puriê, que não vale cinturão, pro UFC é o de menos. Mas mudar Amanda Nunes, Valentina Tchavichenko ou Davidson Figueiredo de card, só pra satisfazer uma vontade pessoal do McGregor, que não tem muito embasamento lógico, é estranho. Então esse é o último empecilho, a data. Mas também parece bem improvável que vai melar tudo completamente por causa de 20 ou 30 dias. A grande questão do momento é, e aí, quem seria o favorito hoje? Porque Dustin Puriê não é mais aquele pena desidratado e subaproveitado com 24 aninhos. O cara cresceu absurdamente, desabrochou na carreira, vestiu o cinturão interino dos leves e de lá pra cá venceu 10 das 12 lutas que fez, atropelando inclusive psicopatas do quilate de Justin Gate, Eddie Alvarez, Max Holloway, Anthony Petsch e Dan Hooker, só a nata. Foi só parado pelo cara que possivelmente é o melhor peso leve da história do esporte, Habib Nurmagomedov e Michael Johnson, mas é aí no segundo caso que mora o perigo. Porque não acho coincidência o fato de que os dois únicos strikers canhotos, habilidosos e com 1,88m de envergadura que ele enfrentou, terem sido exatamente os dois únicos homens que o nocautearam em mais de 11 anos de carreira. E detalhe, ambos no primeiro round. Com isso dito, acho que nos primeiros 10 minutos de conflito, a luta não casa muito bem pro Puriê. E considerando que o diamante é o rei do concurso de macheza, que vai pra trocar soco até alguém cair, essa vai ser uma luta 100% em pé. McGregor, além da vantagem no departamento do alcance, também me parece o pugilista tecnicamente superior. Tenho a impressão que a maior chance do Puriê esteja em sobreviver à blitz, à tempestade inicial, mesmo que tenha que fazer a dança da galinha, coisa que o McGregor diz que ele sempre faz, que é perder momentaneamente o controle das pernas, levar knockdown e etc. Pra depois arrastar o irlandês pro fundo do mar, pro quarto, pro quinto round, cansá-lo e afogá-lo. A gente sabe que os pontos fracos do McGregor estão no wrestling e na resistência física. Se o Puriê não costuma propor o primeiro, ele definitivamente pode propor o segundo ponto. O problema aí é que o Puriê vem de uma guerra atrás da outra. E a última, de 25 minutos contra o Dan Hooker, em junho, foi das mais pesadas. Isso, claro, pode afetar a sua resistência, enquanto o McGregor tá fresco. A última vez que ele tomou porrada foi em 2018 contra o Habib. Então, tanto pelo encaixe de jogo, quanto pelo histórico entre eles, vejo o McGregor favorito. Talvez aí na casa de 60 a 40. Mas também duvido muito que seja o mesmo passeio no parque do UFC 178, em 2014. Dessa vez vai ter perrengue e provavelmente a dança da galinha pros dois lados. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Conor McGregor vs Dustin Puriê 2? Em quem vocês botariam dinheiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. A última resenha foi sobre Edson Barbosa, que venceu no Fight Night no último fim de semana. Sobreviveu, manteve o emprego no UFC e a dura derrota do seu melhor amigo de infância, o Marlon Moraes. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Revolução no sexto round tá chegando. Todas as mudanças, mais uma ou duas semanas. Fiquem comigo que tudo vai ser revelado. Um grande abraço e até a próxima.